E aí pessoal, beleza meu nome é Ricardo Pimenta, hoje a gente vai aprender como tocar o tema do Playstation 4, estava aqui mexendo no meio, descobri esse método uma coisa até simples, mas talvez você nunca tenha feito, vocês podem olhar na minha área de trabalho do Playstation, coloquei uma do Red Dead 2, muito top achei que ficou muito bonita, tem uma musiquinha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas muito bacana, ainda mais se você estiver jogando esse jogo ou outros temas que você abaixa do jogo, fica mais interessante ainda, então bora lá pessoal o importante é a gente mostrar, não fica falandão, pessoal a gente colocou esse tema, primeiramente vou ensinar vocês como mudar o tema, vai subir para configurações, está vendo esses temas aqui, vocês vão andar até chegar aqui em configurações, você chegou em configurações, você vai abrir e simplesmente vai em temas quando você chegar em temas, tem essas duas opções, a primeira é o tema, só que pra você, se você nunca tiver colocado o tema, vai ter só o tema padrão, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, isso aqui ó, é só o tema padrão, se não me engano é esse aqui, ou esse personalizar, é só essas coisas aqui básicas, está vendo aqui embaixo pessoal, bacana, dá para você mudar o tema, aí você pode ter esse tema padrão, você pode estar escolhendo também, fica bonito, mas a nossa ideia hoje é colocar um tema personalizado de um game, ou de uma coisa diferente, então é igual aqui, eu baixei alguns olha, eu baixei esse combate pessoal muito bonito, baixei esse aqui de uns peixinhos, tipo um aquário, Star Wars e vários outros aqui, Dragon Ball, Naruto, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso Red Dead 2 vamos colocar aqui do ex combate, você colocou no tema, aí você vai aplicar, aplicou o tema, tá vendo, tudo vermelho, Red Dead 2, mudou, tá vendo, já deu outro tema diferenciado, é óbvio né pessoal, vai mudar, aqui vamos sair agora, vamos ver como ficou olha que lindo que ficou o tema do nosso Playstation 2 pessoal, ficou outro videogame, tá vendo, para quem gosta da paisagem aqui ficou muito bonito, você vai para cima, muda, apareceu um avião, ficou muito bonito, papel de parede, quando você vai mexendo, vai mudando tudo, tá vendo aqui as informações, notificações, amigos, mudou, tá vendo, deu um aspecto diferente, e o áudio também muda, eu tô com o headphone aqui, acho que dá pra vocês ouvir, mudou, ficou com um tema mais de avião, ficou bastante bem legal tudo, aí você pode mudar outros temas, vamos colocar outro tema bem rápido aqui, temas, selecionar temas, vamos colocar um exemplo aqui, Naruto, vamos aplicar, Naruto é muito bom, hein, olha já ficou azul, um azul claro, olha pessoal, que lindo do Naruto, o Naruto e Sasuke aqui ficou muito maneiro, essas últimas transformações, tá vendo, olha, esse aqui já não muda muito quando a gente vai para cima, mesmo papel, né, e aqui em cima lá, já mudou bem pouco, depende do tema ter uma alteração maior, o áudio continua o mesmo, só mudou o mesmo fundo, e você pode escolher assim outros temas, vamos lá, mais um tema, vamos lá, mais um tema, vamos supor, Star Wars, aplicar, daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês onde baixar esse tema, fica até o final pessoal, olha, já ficou meio azul, aí pessoal, olha que louco, que loucura, você joga pra cima aqui as naves voando, muito bonito, e aqui vocês podem ver os personagens aqui do Star Wars, muito louco pessoal, gostei muito, beleza, qual que é o mais importante aqui, baixar, vou te ensinar você a baixar esses temas, primeiramente você vai na Story, aqui, chegou na Story, bem simples pessoal, segue o passo a passo aí, que não tem como você errar, chegou na Story, aí você vai lá, Play Story, você vem aqui em expansões, porque expansões pessoal, na verdade está expandindo o jogo, colocando no seu tema, então está expandindo o jogo, vamos supor, você está jogando no jogo, você está expandindo, você quer colocar mais coisas dele no seu PC, no seu videogame no caso, então vou lá em expansões, chegou em expansões, está escrito aí embaixo o que? temas, super simples, beleza, entramos em temas, só aguardar um pouquinho, bacana, tem uns temas aqui, aí tem vários temas, peraí que saiu pessoal, desculpa, será que saiu, entrei no tema de novo, não, desculpa, temas, beleza pessoal, olha aqui, tem vários temas, só que o meu intuito aqui pessoal, não é mostrar para vocês esses games pagos, está vendo aí ó, 6,50, entendeu, é o intuito meu, é esse aqui ó, gratuito, pessoal, lógico né pessoal, nosso intuito é ficar só gastando, se você tem um dinheirinho a mais aqui pessoal, só escolher pagar, fácil, mas se você, como eu não quer gastar, não está podendo, você vai lá pegar os gratuitos, igual que eu baixei esse aqui do Ex-Combate, está vendo que bacana, aí você vem, agora como que você, agora como que você baixa um tema, gratuito, você vai aqui ó, adicionar filtro, chegou aqui adicionar filtro, o que está escrito aqui gente, gratuito, 190 temas gratuitos, então, muito bom, tem muito tema gratuito, para que gastar, aquele Red Dead 2 lá, pessoal, é o mais legal, que eu achei, gratuito, aí o que acontece pessoal, tem sistemas gratuitos, né, e tem esses aqui ó, exclusivo, exclusivo é quando você tem assinatura, né, então, está vendo aqui, amarelinho aí ó, então, ele é gratuito para quem é assinante, mas no caso, eu não sou assinante, então, vamos nos gratuito geral, vamos aqui, por exemplo, se tem Leste aqui ó, ó, Fius, aí ó, esse aqui ó, clica nele, clicou nele, baixar, somente isso pessoal, você coloca ele para baixar, está baixando ó, adicionado aos downloads, ó o download, ó o download, subindo aí pessoal, bem rápido, lógico que isso vai depender da sua internet, minha internet é 25, 25 megas, acho que é uma internet bem pequena, vou mandar um curtir aqui, né, vamos voltar, não precisa curtir não, o que que é isso, a moral para os caras aqui ó, vocês voltam, vocês vão voltar, a gente vai aonde? Antes de a gente aprender no início, temas, chegou em temas aqui ó, temas em configurações primeiro, desculpa, olha aqui ó, configurações, vai lá em temas, selecionar temas, Teleste, Ófios, aplicar, Olha aí, tem um áudio bonito hein, mudou aqui, olha, o áudio aqui é de um carro pegando fogo mesmo pessoal, que loucura, olha para você ver pessoal, que legal, você leva seu amigo em casa para jogar um Playstation 4 com você, você coloca um papel de parede desse aqui, o cara pira, cara, que videogame é esse? Muito bonito pessoal, tá aí essa dica, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom pessoal, a gente faz gameplay muito doida, fala sobre alguns temas de videogame, game, anime, não se esqueça de escrever que a gente está sempre compartilhando informações novas aí, se você tem alguma dica, ou dúvida, ou alguma coisa que passou despercebido, deixa nos comentários aí embaixo pessoal, que eu também vou estar te ajudando, tá bom pessoal, até a próxima, valeu!